Mas aí eu pego o temante Eu vou com demais Eu gosto da arma dele É só pra mim que a arma dele não mata Pra mim e pro meligene Tava vendo o meligene jogar Meligene gastou 30 munições pra matar o cara Ah mas aí é o meligene Mas eu gasto de vez em quando Também com ela Porra na moral Já começou Me desavençando Eram dois pentes Na moral teu drone vai explodir Com dois segundos ai Já passou dois segundos já Eu procurei ranked É refém né Ah refém Por isso que eu achei que não tinha nada na sala de informação Eu nem te perguntei Eu nem te perguntei se é ranked É ranked que ele escolheu o respost Dá pra escolher ou não escolhi Nem lembro É tem uma frost lá mano 10 segundos pra inserção Pô ele fez o mais dificil ali Eu vou cair na frost Agora tem que tomar Olha pro chão agora que amanhã vai ter climônia Nossa Sala de informação tem um cara lá Tem escudo também Já ta avisado em Vou abrir termite e vou cair na frost Confia Joe Confia Vai Jill Ih errou Bebeu isso Algo errado mas ta certo Vê se tem alguém no Cara Tem Tem boa gente aqui Tinha um ai dentro Eu acho que subiu um ai Ta tem um escudo invertido pra dentro Pra sua esquerda ali É algum coletão acho Na frente também Entro ai Peguei Mais um ai contigo Ele tava vivo esse cara Mais um Não eu matei ele Não sei nem como que ele Queimou o bondista no armado Peguei O bondista tá no armado E a Puta tomei varado ele Pode estar lá atrás O bondista ta aqui no armado Dentro do refém O bondista ta com menos da metade da vida no armário Tem mesmo no armário No armário Deem as mãos trabalhem juntos A frost tava lá dentro Dentro do refém Vou colocar a Nica ali Que passa que é esse aqui Que susto Sou eu cara Cuidado armário Cuidado armário Tá lá ainda Tem alguma passagem Tem passagem pro Pôa Bela granada Tem pixel aberto pro Pra sala de informação Ai é a frost Ai é a frost Dio pixel aberto ai Ok Tem alguém dentro da alpha aqui não né Não 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 Mas tua direita tem pixel ai Que susto viado Eu morri dali hein Desse pixel Acertou Acertou de novo Derrubou ele Marca a porta Marca a porta Marca na porta É 1840 Deixei caido lá Entra gol Entra gol Se liga se não tem pixel na direita Boa Boa Por isso que eu chamo o Diogo Tô louco Ele é muito forte Ela é lenta mas Chegou no peito É meio cavalo ela É Por que hein Guito? Qual que é a treta rapaz? O pessoal lá é super de boa Ela é só estranha na primeira bala Parece que a primeira dela não sai Ela emperra Vamos aqui Puxar quem? Vai o famoso O de smoke Pensei em puxar até o dock ali Mas Como eu dotei o buff ai Eu dotei o over hill Então ficamos sem dock Eu dotei Quem vai entrar no lugar do barba negra? Ahn Deixa eu ver Cara Twitch Ela nunca saiu direito Mas eu faria uma composição talvez assim Dependendo do caso Oeste Capitão Thermite Thatcher E Twitch Talvez Deixa eu reforçar o lance Acho que daria pra fazer essa composição cara Poxa Já reforçou aqui em cima doido Ai meu deus Estava velho Eu ouvi drone Também não O cara vou entrar hard up Falta algum reforço ai Falta o atapão Não eu reforcei os dois já mano Vamos Sebrou o garagem Sebrou o garagem Ai meu deus Fudeu fudeu moleque É esse mesmo Sobrou o garagem Sebrou clemente Que susto o retalho Tá Bom Aqui ó Aham Pegou ele Mas parece que esse mapa noche tem mais FPS SP ativo nesse setor Eu nunca parei pra reparar nos FPS Ainda tem um garagem lá fora Ah é Blackbeard mano Nossa, esses tiros aqui Ai meu Deus do céu, que susto Explodiu o que? Estão em cima de mim O menor Que isso O cara cagou agora Não usa drone em mim não Aqui Capitão tá vindo escada Escada? É, escada de cima pra baixo Suriu agora minha cama Nossa, que varadinha, BR Capitão tava dentro Até acho que foi o BB que eu matei Ai, eu tô de uma puta do caralho Tô no pneu Debaixo não tem ninguém não né O gol já tá aberto? Já, o menor tá Ai caralho Grande não Passei Tô de olho na escada Acho que o Capitão foi pra fora Mano, eu tô com... Tem lá em cima Marcando o pixel Tô com 13 de vida, velho Pegou o colete? Peguei Vem cá, que eu derrubo você Mas aí vai ser foda pra sair Volta aberto Encarou nos pneus Parece Drone em você Não, voltou Peguei no pneu Não vi, velho Filha da puta Na hora que eu vim arremessar o negócio Muita lei de Murph isso Garagem Cara, muita lei de Murph isso Na moral Me varou? Ah, tem uma puta de um buraco na parede ali Eu não vi Deixa entrar bombeiro não hein Ah, beleza Deitei, deitei, deitei Tweeti pela escada Tweeti por cima Foi garagem Foi garagem Foi garagem Bombeiro aí, vai Salva, salva rápido Boa Boa Boa, Gil Boa, guys Por que ninguém usa a semi do Barba Negra? Não sei, velho Mas ela é boa pra caralho Ela não tem recoil nenhum É uma das melhores Semi automáticas E eu particularmente não consigo controlar o recoil da MK17 Por nada Ah, deixa eu testar uma coisa aqui pra ver se eu tô com o equipamento certo na para 308 Será que deu tempo? Será que deu tempo? Então ela vai ter novos agentes? Cara, temos a japonesa confirmada ainda pra esse ano Mas, muito provavelmente eu acho que vai ter um year 2 roadmap aí de season Ou seja, uma outra season pass Não está confirmado nem nada Eu suponho em Eto apenas Tem... Capcom, velho Capcom é um... Tatiha Ainda não tem o direito não Onde que ele tá? Tá com o Gil ali, Gil Tá lá no armário Vê se consegue lá Ele chegou a subir, eu acho que não, né? Não, não, ele tá na porta Ai, Robeck, sai daí Sai de mim, Robeck Tá foda hoje mesmo ver esses Robeck aí Mano, tá... Não tem... O Gil Vai ter que marcar o bandit pra mim ali Valkyria cozinha Foi garagem Vou pôr a carga leve Ah, Valkyria cozinha Ele vai... No Gol menor, você vai falar, né? Tá, vai lá Aquele empurro aqui, você derruba aí Peguei, peguei, vai Viu? GG Vou dar uma carga aqui embaixo Abriu a água? Duas Ai, meu Deus, só Tá explodindo tudo Porra, só destroyer no farfado, só? Ai, tem bombeiro, bombeiro, claro Peguei Quem abriu essa porra? Eu abri Não, vou dronar dentro do bombe ali, deixa eu ver Fala aí Tem uma Valkyria Não, tem dois Valkyria no cantinho aqui, ó Jager desceu, Jager desceu Na escada, na escada, claro Peguei Boa Boa Nossa, cara Sorte que esse cara não viu meu drone, que eu lancei o drone Nossa Nossa, como é que ele caiu na escada, viu? Tava bêbado Tava abraçado, né? Tava bêbado Aí ficou apoiando Exatamente Salve, retalho aí, Felipe Santos Ei, shooter, me deletou dos amigos Ah, toma no cu, shooter Você muda de nick, cara Como você quer que eu te mantenha? Eu deletei uma pá de gente, velho E faz, ó, mó tempo ainda Faz mais de... De um mês que eu fiz isso Eu deletei 400 pessoas que meio play e tava muito leda Dicionou lá de novo Ó, o Rofão chegando por aí, Rofão Rofão é a mistura entre o Funko e o Fofão, né? Rofão é o do Rofida com o Funko Ou do Rofida com o Funko Ou do Rofida com o Funko Ou do Rofida com o Funko Qual o tamanho do pixel, retalha? Barricada posicionada Pô, você vai ficar aí mesmo? Eu ia fazer bandido aí Ia? Não, mas tá bom Não, pode fazer Tem... Problema é reforçar a outra, meu filho Fazer garagem aqui Caralho, já quebraram o bagulho do meu lado, velho Nossa senhora A outra parede aqui Madeira lá Tá ok Pô, joga a mãe pra ver se ela quica, filha Não enfrente em nada por enquanto Que isso, velho? Nós dois incendiaram aqui embaixo Tem um Thermite aqui A sua esquerda Thermite, tá marcando em você Tem um na janela do vermelho Tem um na janela do vermelho Tem um tá pegando aqui de baixo, velho Tem um tá em cima, clã Tem um tá em cima, clã Tem um segundo andar Aqui, ó Tem um jogo Em cima da garagem Já vi Tomou tiro Era a este Ela entrou por onde? Ela entrou aqui em cima de mim Ela entrou aqui em cima de mim Então deve ter mais um, velho Só podia fazer menos barulho quando você agacha, né filha Tem em cima, hein? Não, é o Diogo que tá andando O papelão tá aberto Uhum Ai, tomei de... Baixo, baixo, baixo Baixo Subiu lá do subsolo Nossa Ricardo Tu morre Tu morre Tu morre Acho que você podia tentar... O capitão vai te escutar ali de você cair Mas ele não pegou daí Boa Tem que tá em cima Tem um deles em cima Uhum Quase pegou Quase pegou Tá marcando o Pix aí Perto do alçapão em cima do refém ali É uma Twitch Ó, tinha um em cima do refém Vai pra garagem, um Boa Boa Mais um aqui Vai que bosta Tem outra direção garagem Acho que caiu o refém, eu achei Olha lá Não 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 Só barulho mesmo Bom, tô na câmera do refém O cara tá andando em cima de você Nikita Caralho Em cima? É Vermelho hein Black bosta Duando da Twitch Duando da Twitch Vai me matar Tá caí velho Tá caí velho Tá caí velho Vai entrar vermelho Calma aí Nikita Só marca daí desse cara Não precisa da cara não Eu caí Acho que o black bosta vai entrar em clã Beleza Cara, tem alguém caminhando pelo lado de fora ainda Boa Só o black bosta Só o vermelho Marca aí Nikita Entrou, entrou a garagem Atrás de você, atravessa Nik Aí Atirou, calma 5,4 segundos Já era Nossa Didi Conseguiu não Como é que não matou ele Porra, só vi saindo sangue pra caralho dele É Olha lá Olha só Nossa Duelo das Jiggle É isso aí Muito obrigado Se você gostou desse vídeo Deixa aquele like E claro Também comenta Like seu comentário É menos 10 pontos para a Grifinor Cuidado Cuidado Desco Tгу Tento 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri